Música Programa Prime Leads, oferecimento Vissérie Soluções em TI e Enfoque Acessoria e Contábil Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado telespectador pela tua audiência, obrigado por essa agenda semanal que nós temos no programa da Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreiras. Eu tenho a satisfação hoje de receber o Levi Souza, o Levi é vice-presidente de RH da América do Sul, da Ceva Logistics. Levi, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter aberto espaço na tua agenda para estar me ajudando aqui hoje a compartilhar a tua experiência profissional com os nossos telespectadores. Seja bem-vindo. Muito obrigado Luciano, eu é que agradeço e para mim é um prazer e uma honra poder compartilhar esses momentos com você aqui e de verdade me sinto bastante prestigiado. Obrigado. Agora você viaja um bocado, uma vez eu te ligo e você está no Chile, outra vez eu ligo e você está na Argentina, outra vez eu ligo e você está em São Paulo. Como é que é essa tua agenda desafiadora sendo o vice-presidente da América do Sul de RH da Ceva? Como é que você concilia vida pessoal, vida profissional nessa agenda bem apertada que você tem o Levi? O desafio sempre de uma posição regional é garantir que os países da sua região sintam a presença e que você realmente está aportando valor. Então eu sempre tive um estilo de gosto de estar perto dos negócios, gosto de saber a pulsação da empresa. Então para você fazer a gestão de recursos humanos é impossível fazer sentado no escritório corporativo o tempo todo. Então a gente tem uma programação anual bastante agressiva de visitar e garantir que realmente os países, que na minha região tem cinco países, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru, que eles realmente tenham a certeza do suporte de recursos humanos. Mesmo porque considerando que a Ceva é uma empresa de prestação de serviços, nós oferecemos serviços de logística para os nossos clientes. Então a mão de obra, ou seja, as pessoas, sem querer ser repetitivo, mas é o ativo de verdade mais importante para nós. Então a área de recursos humanos tem uma participação muito importante no negócio. Então garantir que as pessoas estejam de verdade entregando aquilo que a gente promete para os clientes é fundamental. Então por isso eu tenho essa agenda bastante agressiva e já me acostumei, já faço isso há vários anos e a família também já se acostumou. E eu procuro sempre estar em casa nos finais de semana. Então viajo ou no domingo à noite ou na segunda de manhã e volto na sexta, no final do dia, para estar em casa no fim de semana. Agora toda a tua carreira foi construída dentro da área de recursos humanos. Como é que veio essa tua identidade com recursos humanos e como é que você tem hoje acompanhado essa evolução tão importante que o RH eu tenho percebido dentro das empresas, Levi? Olha, eu acho que foi de uma forma natural que eu fui migrando para essa área. porque eu sempre tive uma facilidade de me comunicar com as pessoas, de fazer amizade. Inclusive nos tempos de faculdade, nos tempos de colégio, eu fui presidente do Grêmio, daqueles comitês de alunos que tinha. Então eu sempre me saía bem nessas atividades. Então eu acho que por aí eu fui descobrindo essa aptidão para lidar com pessoas. E minha carreira como que se foi meio que naturalmente indo para essas posições. Me lembro que na faculdade, né, eu me saía bem nessas matérias e a minha primeira posição em RH foi indicada por uma colega de faculdade. Me lembro que na época ela trabalhava numa empresa onde saiu a pessoa de remuneração, né. E ela comentou com o chefe dela e falou, olha, Levi, eu falei com o meu chefe que você leva jeito aí para a área de RH, você não quer conversar com ele? Bom, eu conversei com ele e no dia seguinte eu estava trabalhando lá. Então foi natural, assim, eu não fui procurar, eu não planejei a carreira. Ela aconteceu naturalmente. E daquele dia em diante nunca mais eu saí de recursos humanos. E outro ponto que me chama a atenção na tua carreira, além do RH, é que você basicamente fundamentou a tua carreira em empresas que são operadores logísticos ou empresas de comércio internacional. Isso também foi algo ocasional que aconteceu ou você foi sendo direcionado para esse segmento específico de serviços de logística, Levi? Interessante. Na verdade a minha carreira, se a gente for avaliar, dá para dividir em dois momentos, né. O primeiro momento é um momento muito voltado para a área de hotelaria, que eu tive uma passagem bastante importante aí nessa área de hotelaria. E o segundo momento foi na área de logística. E a grande coincidência, né, entre as duas áreas é a prestação de serviços, né. Mão de obra intensa, né. Tanto na área de hotelaria como na área de logística. O básico é serviço, né. Excelência em serviço, qualidade em serviço, atendimento a cliente. E aí, essa é a grande coincidência das duas áreas. E hoje, né, eu tive a felicidade de trabalhar nas três grandes empresas de logística do mundo, né. E muito feliz aqui na Ceva, que é uma grande empresa. E não é diferente, né. A gente prima muito, basicamente, em três grandes pilares, né. Em garantir excelência de serviço para os clientes, né. Que é isso que mantém a nossa competitividade. E garantir que as pessoas estejam felizes dentro da empresa. Eu costumo dizer, né, faça o seu empregado feliz, que ele fará o teu cliente feliz. No final das contas, é isso. E o terceiro, é a gente procurar sempre estar inovando, né. Ultimamente, com o avanço da tecnologia, eu tenho procurado montar a minha estratégia, né. Com o auxílio da tecnologia. Recentemente, nós implantamos aí um portal de recursos humanos, que é tudo automático, né. Quase que não tem mais contato com aquelas áreas operacionais. É tudo através do computador. Temos outros planos aí para avançar também nessa área de tecnologia. Já, hoje, a área de RH já acompanha o funcionário todo o tempo, através de um aplicativo no celular. Então, essas coisas têm nos ajudado, assim, a fazer recursos humanos com a qualidade e o calor humano, mas também com o auxílio da tecnologia. Isso tem sido aí, digamos, uma linha mestra que a gente tem buscado aí para o futuro. Como é que é esse desafio, Levi? Você disse que você tem hoje, subitua a responsabilidade de cinco países. Como é que é essa tua adaptação às culturas diferentes, às legislações diferentes? Como é que você precisou se desenvolver para que essas diferenças não causassem nenhum problema na tua gestão que está sob a tua direção? Isso é uma pergunta muito interessante. Na verdade, é assim. Cada país, eu tenho que colocar um chapéu. Então, se eu estou no Brasil, eu estou com o chapéu do Brasil. É uma lei diferente, uma cultura diferente, é um estilo de trabalho diferente. Quando eu vou para a Argentina, por exemplo, é outro mundo. Eu tento evitar, tento evitar, eu acho que isso a gente aprende com o tempo, tento evitar comparações. Ah, porque em tal país a gente faz assim, aqui deveríamos fazer assim. Então, isso eu diria que é o grande pecado que a gente tem que evitar. Cada país tem os seus limites e seus desafios. Cada país tem a sua lei, cada país tem o seu estilo de liderança, que isso é fundamental, é tentar entender o estilo de liderança de cada país para você não ficar fazendo essas comparações, porque aí você tem o grande risco de cometer erros assim que depois podem até ser irreparáveis. Então, o grande desafio é esse. Você manter a característica de cada país, tentando padronizar, processos, etc., mas nunca perdendo a característica e o DNA de cada local que você atua. E você tem uma agenda fixa para visitar esses outros países? Como é que é a tua rotina dentro do mês? Em geral, a cada duas semanas por mês fora do Brasil e duas semanas aqui dentro. E aqui dentro também tem os desafios das regiões, sul, nordeste, norte e nordeste, que eu também de vez em quando preciso fazer uma visita. Somando os cinco países que você responde hoje para a questão do RH, quantas pessoas estão debaixo hoje da tua responsabilidade entre operação, enfim? Quantas pessoas você tem hoje, Levi? Eu tenho 72 pessoas de recursos humanos, desde o menor nível até o nível mais síndio, para administrar um total de 6.500 funcionários. É um desafio. É, é um desafio. Muito bem, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o Levi Souza. O Levi é vice-presidente do RH da América do Sul da Ceva Logística. Nós voltamos num instante. O Levi é vice-presidente do RH da América do Sul da Ceva Logística. Bem-vindos a mais um Minuto em Foque, onde trazemos semanalmente para você dicas, informações para você que é empresário ou pretende abrir uma empresa. E hoje a dica vai para quem já tem a empresa. Este mês de julho, nós temos uma obrigação acessória, que é a ECF. Faz parte do contexto SPED. Então é importante que você monitore junto ao seu contador a questão do SPED. O SPED e ECF vai fazer toda a parte dos seus tributos que foram apurados durante o ano de 2017. É a hora de você prestar contas com o Leão. Se tudo que você apurou foi declarado corretamente para a Receita Federal, evitando assim uma multa que pode chegar até R$ 5.000. Então fique esperto. No final deste mês de julho, acaba o prazo. Corra! E até a próxima dica do Minuto em Foque. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Levi Souza. O Levi é vice-presidente de RH da América do Sul, da Ceva Logistics. Levi, a gente tem vivido, infelizmente, os últimos três anos, anos difíceis, principalmente na questão política e na questão econômica no nosso país. E o RH, eminentemente, é uma área voltada para as pessoas, para o ser humano. Mas, por um outro lado, a gente vê as empresas hoje, em função da crise, precisando sobreviver. E aí, inevisavelmente, vem, inclusive, corte, não só de pessoas, como de benefícios. Como é que se posiciona o RH dentro desse cenário, com essas duas missões de manter o negócio, contribuir para que o negócio se mantenha de pé e, do outro lado, não perder a essência que é cuidar do ser humano? Pergunta difícil essa, hein, Luciano? Mas eu diria que é o seguinte. Como eu comentei, nós temos nos apoiado muito aí na introdução da tecnologia. E, felizmente, né, felizmente, eu digo que nesses últimos três anos, o nosso negócio, ele tem crescido. Nós temos tido, assim, uma reação interessante, porque, como nós somos uma empresa de terceirização, quando a crise atinge uma indústria, nós sempre somos uma opção para a indústria utilizar um terceiro. Então, isso tem feito com que o nosso negócio tenha tido bons resultados nos últimos três anos. E aí, a nossa, digamos, a nossa linha de conduta internamente é a seguinte. Nós temos que fazer mais com o mesmo. O mesmo, ou seja, melhorar produtividade nas áreas de operações. Por exemplo, na SEVA, nós temos uma cultura muito forte de Lean, né, processos de Lean, de melhoria de produtividade, etc. É importante salientar que nós também temos um DNA de Kaizen. Então, quando você começa a trabalhar com Kaizen, você procura fazer, buscar o melhor caminho, melhor produtividade. E, com isso, a gente tem tratado de evitar essa questão de demissões em massa, né, por causa da crise. Porque nós tivemos essa sorte, essa felicidade de que nós temos conseguido fazer mais com a mesma quantidade de pessoas. Então, a conta, no final do dia, né, a conta é positiva. Aumento de produtividade sem ter que desligar pessoas. E, em alguns momentos, a gente tem até contratado pessoas, né. Tivemos um crescimento importante nos últimos anos, né. Nesse período que você comentou, que clientes têm nos procurado e nós temos, em vez de desligar, nós estamos contratando. Mas o papel do RH, como você comentou, é fundamental, né. Para que as pessoas não vejam o mercado e comece a falar em crise. Então, logo lá, há dois anos atrás, quando a gente estava naquele momento difícil, né, Brasil, etc. Então, a nossa presidente, ela proibiu falar a palavra crise. Não existe crise, existe oportunidade. Então, quando você começa a mudar uma mindset, parece um jargão, né. Mas quando você começa a desafiar as pessoas a não falar em crise, mas sim pensar em oportunidade, a gente acaba tendo surpresas, viu. Surpresas, não grandes projetos assim, mas surpresas desde o nível mais baixo até o nível mais alto da companhia. Então, assim a gente tem, no meu caso, né, não sei em outras empresas, os demais colegas, mas no nosso caso a gente tem navegado, né, esses últimos três anos dessa maneira. Agora, eu, no programa anterior, eu entrevistei a Márcia, que é diretora de RH do Grupo Sangloban. Eu fiz uma pergunta e eu quero fazer a mesma para o amigo. Você acha hoje, Levi, que a percepção que os colaboradores têm em relação ao RH é uma percepção que corresponde, de fato, àquilo que o RH é hoje? Ou seja, mais do que um departamento pessoal, que o RH hoje tem essa missão de, inclusive, ajudar as pessoas, de desenvolver as pessoas. Você acha que isso está claro hoje em relação à visão que o colaborador tem em relação à área de recursos humanos? Olha, esse é o caminho e precisa ser assim. Então, eu te respondo que sim, essa é a percepção e esse é o papel da área de recursos humanos hoje. Porque aquelas tarefas transacionais, que são tarefas repetitivas, etc., hoje o computador faz. Então, muita coisa que, tradicionalmente, o RH fazia, a área de recursos humanos fazia, hoje o computador está fazendo. O computador, em algum momento, ele vai começar até a fazer entrevistas. Já existem aí alguns projetos. Então, onde que está o diferencial? O diferencial é exatamente esse, desenvolver pessoas. A área de recursos humanos, na sua essência, é desenvolver pessoas. Procurar colocar as pessoas em um caminho, onde eles possam crescer dentro das organizações, de uma maneira sustentável, consistente e honesta, né? Porque a gente também não pode fazer promessas que a gente depois não consiga cumprir com o intuito apenas de iludir. Tem que ser um programa consistente e honesto. E aqui eu diria que o fundamental é o seguinte, o colaborador, o empregado, ele tem que ter um pensamento também diferente, né? Que é, para que eu crescer, eu tenho que ter um interesse em crescer, eu tenho que buscar também. E a empresa, eu diria que é uma tarefa de união de esforços, né? A empresa tem que proporcionar, tem que proporcionar crescimento, etc. Mas, por outro lado, o funcionário, ele tem também que demonstrar essa vontade de crescer. Aí eu acho que é a união boa das partes, né? Porque eu diria que é obrigação da empresa fornecer uma boa condição para desenvolvimento, mas também eu diria que é de grande interesse do funcionário levantar a mão e falar, olha, eu quero me desenvolver, o que a empresa pode fazer por mim? Eu estou aqui na fila, estou disposto. Então, essa boa vontade, esse é o funcionário que vai crescer e que vai ser amanhã, vai ser o CEO, enfim, vai ser o grande, vai fazer a diferença, né? Porque, infelizmente, o latino, ele tem aquele espírito, né? Meio que de se colocar em lugar de vítima e de falar, olha, a empresa não fez, a empresa deixou de fazer, mas em algum momento, será que ele levantou a mão e falou, olha, eu tenho interesse? Então, eu acho que essa é uma mudança importante, né? Sim, a empresa tem que se dedicar, esse é o foco, né? De fazer com que as pessoas se desenvolvam, mas, por outro lado, tem que ter o interesse da parte do trabalhador, do funcionário, em qualquer nível, né? Independente do nível que ele estiver. O trabalhador antes de ser trabalhador é um ser humano, tem as suas crises, tem as suas histórias diferentes, as suas necessidades, as suas demandas. Você pegar aí os cinco países que hoje estão debaixo da tua diretoria, da tua vice-presidência, Levi, como é que você lida com isso, né? De repente, você está aqui no Brasil, o país numa situação, de repente, você vai para a Argentina, vai para o Chile, com outro cenário, como é que você se adapta a entender, primeiro, aquilo que é o momento que aquelas pessoas estão vivendo e como é que você muda também a tua chave para poder viver um pouquinho aquilo que eles estão vivendo, esquecendo um pouquinho de onde você veio e que você consegue fazer com que as coisas caminhem de acordo com aquele momento, daquele país que você está chegando. Olha, como é difícil, não tem uma receita, né? Eu acho que eu, particularmente, adquiri isso com o passar dos anos, né? Eu morei em alguns países também da América Latina e isso te ajuda a entender um pouco como pensam esses países, né? Eu tive a oportunidade de morar no México, né? Por vários anos, morei na Argentina. Então, eu acho que o ser humano é o ser humano sempre, né? Quando você entende o ser humano, você já caminhou, sei lá, 80%, né? E depois, esses 20% é a característica da situação, né? De onde, qual o contexto que o ser humano está vivendo. Por exemplo, tem países onde as empresas são muito engessadas em tomar qualquer ação com relação aos funcionários, por causa do sindicalismo, onde o sindicalismo é muito forte. Então, você tem que preencher esse lugar, né? Você tem que, o seu esforço tem que ser muito maior para preencher essa lacuna, para evitar que o sindicato acabe dominando o seu papel, né? O papel de empresa, né? E tem países que já são um pouco mais liberais, mais fáceis de você trabalhar. Então, eu diria que quando a empresa começa a fazer o papel dela, o papel tanto como empresarial, como institucional também, você é mais fácil, né? É mais fácil para você liderar ou conseguir alcançar objetivos. Então, basicamente é isso daí. Temos que sempre ter essa preocupação, né? Qual que é, como que é o ser humano ali, o ser humano, ele tem a sua essência, né? E qual que é o contexto? Quando você descobre essa linha tênue, eu diria que é mais fácil de você mudar a chave, né? Sem se contaminar de onde, se você está mais tempo no Brasil, na Argentina ou na Colômbia. Então, é mais fácil de você mudar a chave. E o pré-requisito básico de um executivo DRH tem que gostar de gente, né? Basicamente tem que gostar de gente. E além de gostar de gente, ele tem que saber se colocar no lugar do outro, né? E eu diria que, sem demagogia, eu diria que a humildade vai na frente da honra, né? Se você trata as pessoas com respeito e você tem essa humildade, essa coragem de ser humilde, porque é muito, eu diria que é algo bem difícil hoje para um executivo ser humilde, né? Então, ele tem que ter a coragem de ser humilde para poder ganhar e conquistar a sua empresa em geral. Muito bem, Levi. Prazerzaço tê-lo aqui conosco. Obrigado pela agenda, pelo tempo, uma honra tê-lo aqui. O programa Prime TV fica à sua disposição. Sempre que tiver alguma outra novidade lá, o convite é permanente para que o amigo esteja com a gente. Muito obrigado. Eu agradeço bastante e espero poder ter contribuído aí para o teu lindo trabalho que você vem fazendo. Muito obrigado, Luciano. Eu que te agradeço. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.